Vale Shop TV aqui na nova Caoa, e atenção, tem super promoção, quem conta pra gente é o João, né João? Isso mesmo, hoje nós estamos aqui com promoção no Arizo, sucesso de vendas no nosso sedã, olha essa frente, olha que carro magnífico, campeão em tecnologia, conforto, segurança, no preço promocional R$ 117,990. Sensacional, e tem condições especiais ainda, né João? Temos condições especiais no ciclo 100, tá, o queridinho nosso, uma entrada de 50%, 36 parcelinhas reduzidas e um resíduo no final, tá? E entra dentro do plano da recompra, garantimos a recompra do seu carro lá na frente, tá? E o mais especial pra esse mês de setembro, o primeiro ano de seguro é por nossa conta. Espetacular, mas tem carro zero aqui também, a pronta entrega? Temos toda a linha, Tiggo 5, Tiggo 8, lançamento da Tiggo 3, a partir de R$ 94,990, tá chovendo oferta. Ok, e também tem seminópolis, corre pra cá, é aqui na nova Caoa Chery, você tá esperando o quê? Corre pra cá! Corre pra cá!